Você ainda não assinou o Xbox Game Pass? Você vai pirar com os jogos que estão chegando. Tá valendo muito a pena. Tá no ar mais um Halé News, edição da tarde. Bom, galera, antes de começar esse vídeo, não esquece de ir deixando o like e ativar o sininho de notificação aí do seu celular, seu PC, senão vocês não recebem vídeos do blog Halé, tá? Bora pra notícia porque ela é muito, muito boa mesmo. Galera, a gente sabe o valor que tá o dólar, sabe o preço que estão vindo os jogos no Brasil e é coisa absurda mesmo. E muita gente não tem condição de ficar comprando o jogo toda hora, cara. Haja dinheiro pra bancar um vício em jogos, haja dinheiro pra bancar, ficar desbloqueando conquista e melhorar sua game score. Você precisa de muita grana pra isso e é claro, pra isso que serve o Xbox Game Pass. Não é fazendo propaganda, mas fica visível que é o futuro. Não sei como é que vai ficar o varejo com relação a isso, com esse fortalecimento, né, de serviços de assinaturas em que você tem acesso a vários jogos. Mas a questão é que vale muito a pena, galera, muito a pena mesmo. Tem gente pegando o Game Pass a um real aí, cada mês, durante três meses. Enfim, dá uma olhada porque depois do que eu vou anunciar pra você agora, você vai pensar ainda mais em ter esse serviço de assinatura. Saca só os jogos que estão chegando na nova leva do Xbox Game Pass e com data já. No dia 5 de dezembro chega o My Friend Pedro. Também junto com ele tem Naruto Chuburuto Shinobi Striker. Já no dia 6 de dezembro temos o Demon's Tilt e junto com ele o Wondersong. Já no dia 12 de dezembro, galera, pro pessoal que tava triste porque o PES 2019 tinha saído, olha só o que tá chegando, cara. PES 2020 junto com Overcooked 2, Pathologic 2, Tom Clancy's The Division. Galera, é absurdo, né? Muita gente é viciada em PES e, cara, PES 2020 acabou de ser lançado aí. E, sinceramente, muita gente acredita que tenha comprado o jogo e você tem acesso agora. E você que tava sem grana pra comprar esse jogo deve estar muito feliz, além dos outros jogos que vão entrar no Xbox Game Pass, né? Junto com eles, já o que eu falei agora pra vocês, dando as datas. E a Microsoft ainda vai anunciar mais, ou seja, até o final do ano, galera, até a virada do ano, ainda tem mais jogos no Xbox Game Pass pra ser acrescentado no catálogo. Então, a minha dica pra você que tá aí do outro lado, não pensa duas vezes e tenta experimentar lá o Xbox Game Pass, cara. Tem promoção de um real e você que tá pra vencer a assinatura já renova porque vale muito a pena. Digo essa dica principalmente pros raleseiros aí que são pais, deixam os filhos jogando em casa na parte da tarde, depois de estudar, claro. E eles ficam pedindo, pai, compra jogo, compra jogo, compra jogo. Cara, tá aí a resposta. Já assina o Xbox Game Pass e dá um sossego pra galera, principalmente nas férias agora que vai ser bastante demandado o seu Xbox, beleza? No mais, galera, espero que vocês tenham gostado da notícia. Deixa o like, se inscreve no canal e pra você que quer trocar ideia comigo, entra agora no Instagram, blog, ralé, tudo junto e sem acentos, tá? Deus abençoe o dia de vocês, aquele abraço, tamo junto e mais tarde tem live.